Após um ano de pandemia, as aulas presenciais foram retomadas em uma escola da rede particular aqui de Três Lagoas, viu? As unidades devem respeitar os limites de 50% da capacidade de alunos nas salas de aula. A repórter Kelly Martins acompanhou o retorno desta aula em uma escola particular aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar na reportagem. A chegada foi cheia de expectativas para alunos e pais. No retorno das aulas presenciais em uma escola particular em Três Lagoas, todo mundo estava usando máscara. Já no portão de entrada, tinha indicação de distanciamento no chão. Foi preciso cumprir a regra na fila. Para entrar, álcool em gel nas mãos. E aferição de temperatura. Cumprimento só de longe. Nada de abraços. Mesmo com tudo tão diferente, para o Eduardo, foi um alívio. Eu queria fazer amigo, só que não deu ontem. Até não deu, por causa que a gente ficou afastado. Você está feliz de ficar dentro da escola? Não, mas eu estou com saudade da minha amiga Luna. Eu lembro no dia que eu fui na casa da minha amiga Luna, só que eu estou com mais saudade do meu amigo Léo. A Lívia também disse que ficou feliz em retornar para a sala de aula. Eu estava com vontade de voltar da escola. O que você quer fazer agora? Agora eu estou feliz porque eu volto às aulas. Na escola, os primeiros dias serão de acolhimento e adaptação. Segundo a direção da unidade, mais de 80% dos pais aderiram à volta às aulas. São mais de 500 estudantes e as turmas foram divididas. Realmente nós nos preparamos ao longo do tempo, de todo esse período de pandemia, para que a gente pudesse ter esse tão sonhado dia de retorno das aulas presenciais com segurança. Desde a entrada da escola, os pais têm que ficar esperando, eles não podem entrar no colégio. As crianças têm que estar usando máscara, o uso do álcool em gel, o tempo todo os cuidados sanitários. Eu digo que 80% dos pais querem as aulas presenciais, necessitam dessas aulas presenciais, do contato com a escola. Na verdade, a necessidade da criança estar na escola, isso para nós é um motivo de grande alegria. Até agora, em Três Lagoas, a volta às aulas presenciais foi só na rede particular. A decisão da data de retorno presencial caberá a cada instituição. Na rede pública de ensino, o retorno está previsto para o dia 1º de março. De acordo com o decreto municipal, as salas de aulas devem ter capacidade de atender 50% dos alunos. Além disso, as carteiras devem manter no distanciamento de 1,5m de cada uma. Os pais que optarem em não enviar os filhos para as escolas, vão receber então as aulas online. O ensino deve acontecer em esquema de rodízio e continuar de forma híbrida, com aulas virtuais. Essa mãe confirma que se sente segura com o filho na escola. É imprescindível isso para os alunos, para os pais, o ensino à distância é bom, mas nada que supere esse contato, esse convívio com a escola, com os professores, esse contato direto com os alunos. Eu tenho certeza que a escola está preparada para essa volta às aulas e vai tomar todas as medidas cabíveis e eu estou segura. Obrigado. Obrigado.